Num país onde falta formação adequada, como a gente viu agora nessa reportagem, não é de se surpreender que na Biblioteca Nacional em Brasília, livros sejam tratados como enfeites. O prédio se destaca no Conjunto Cultural da República, na esplanada dos ministérios. Ficou pronto em 2008 o projeto de Oscar Niemeyer. Tem boas salas de estudo, computadores, internet de alta velocidade de graça. Todos os dias, cerca de 600 pessoas passam por lá. A Biblioteca é muito bem localizada, tem boas instalações, boa iluminação para estudar, que é muito bom. A Biblioteca tem mais de 100 mil títulos. Os livros ficam protegidos em salas climatizadas como essa. Tudo perfeito, se não fosse por um importante detalhe. Todo esse acervo está fora do alcance dos usuários. Eles não podem ler nem consultar nenhum livro, muito menos pegar emprestado. A causa é burocrática. Falta um sistema de segurança para controlar a entrada e saída de livros. E falta verba para comprar esse sistema, que custaria cerca de 500 mil reais. O diretor da biblioteca diz que isso será resolvido, mas só no ano que vem. Ele reconhece a falta que os livros fazem, mas afirma que uma biblioteca moderna tem de oferecer outros serviços. Livro é complementar e é para determinado tipo de demanda e de público. Mas essa é uma biblioteca híbrida. Nós privilegiamos o acesso online à biblioteca do mundo. Quem perde o direito de ler, reclama. A internet, simplesmente, você abre uma tela, vai passando as suas imagens, vai lendo tudo. É um ambiente bom, mas não um ambiente tão agradável quanto você estar dentro do livro, você viver o livro.